Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos te dar algumas pequenas dicas aí de início do Tower of Fantasy, tá? Tô bem viciadinho no jogo e eu quero dar algumas ideias aqui pra você caso esteja começando agora de coisas que são interessantes de você fazer ou coisas que são interessantes de você não fazer no início do jogo pra deixar sua conta mais de boa, pra lá na frente você não ter muitos problemas, não se estressar e por aí vai, tá? São dicas bem de iniciozinho de jogo, mas que podem te ajudar aí no Tower of Fantasy, beleza? Então a gente começar esse vídeo sem muita enrolação, não esquece de deixar aquele seu like, se inscreve aí se eu te ajudei de alguma forma e puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Bem, a primeira dica que eu quero dar pra você que é algo muito essencial quando você tá explorando o mundo que é você usar a forma de você escalar no jogo sem você gastar nenhuma barra de estamina. E isso é fenomenal. Se você tá, tipo, subindo, você vai gastar qualquer montanha, alguma coisa, você vai gastar estamina. Se você apertar o espaço pra pular, você vai gastar mais estamina pra fazer isso, tá? Mas existe uma forma que você pode usar e que você não gasta estamina e é fenomenal, tá? Quando você tá escalando, se você apertar o Ctrl, o seu boneco vai cair, né? E o que que você vai fazer? Você vai apertar o Ctrl e o espaço duas vezes e depois o W. Então você aperta Ctrl, espaço e W. Ctrl, espaço, W. Ctrl, espaço, espaço, W. Ctrl, espaço, espaço, W. Ctrl, espaço, espaço, W. E você vai escalar as coisas sem você precisar gastar estamina nenhuma, tá? Vale lembrar que você não pode, quando você estiver apertando o espaço, apertar o W, tá? O W tem que vir por último. Se você apertar, por exemplo, Ctrl e segurar o W, né? E ir pra frente e apertar duas vezes o espaço, você vai gastar estamina. Então não faça isso, tá? Você não pode apertar o W. Então é Ctrl, espaço, espaço, W. Ctrl, espaço, espaço, W. Que aí ela vai agarrar de volta. E aí você não gasta estamina. Cara, isso deixa o seu jogo muito mais confortável. Você basicamente não precisa parar nos locais pra poder ficar fazendo as paradas, pra poder recuperar a estamina. É muito e muito útil, tá? Outra coisa muito útil pra você é você utilizar a espadinha, tá? Se você puder utilizar a espadinha, você pode utilizar ela com o ataque carregado durante a sua exploração. Então você pula o 10, por exemplo, e segura o ataque carregado a espadinha. Que a personagem vai rolando pra frente, assim, com a espada. E você consegue alcançar algumas distâncias bem interessantes, tá? Então são dicas de exploração que ajudam muito, cara. Sem brincadeira. E que você precisa fazer, né? Isso aqui é algo que provavelmente, pelo menos essa questão da escalada, Deve ser consertado futuramente, mas enquanto isso, use e abuse aí. Porque vai deixar o seu gameplay bem mais confortável, sem sombras de dúvidas. Outra coisa está em relação ao orbe, aos orbes dourados, né? Os orbes dourados servem pra você dar um tiro num ban específico, Pra você pegar os seus primeiros personagens SSR, né? Que são os personagens 5 estrelas. E existem vários espalhados pelo mapa, né? Tem uns íconezinhos deles aqui, que você pode sempre ir, né? Sempre que aparecer esses ícones você vai, que vai ter coisa pra você pegar, vai ter baú. Mas, eu vou deixar aqui na descrição um mapa interativo, E que mostra onde tem todos esses orbes aí pra você pegar. Então você vai, abre o mapa no seu celular, abre o mapa numa outra janela, Não sei onde você tá jogando, né? E vai seguindo pra você pegar esses seus orbes aí, tá? Porque isso daí vai servir pra você ir lá no banner, E você conseguir dar tiro nesse banner aqui, com os tiros dourados, tá? Esse banner aqui, que você tem, que vem os personagens 5 estrelas, SSR. E esse tirinho dourado aqui, serve pra isso, tá? Ele vai ser a sua principal forma de você conseguir personagens no começo do jogo. E por exemplo, eu em 4 horas de jogo, 3 horinhas de jogo, já consegui um SSR. Porque eu explorei, já fui vendo os pontos que estão isso daí. Então eu vou deixar o mapinha na descrição. E esse mapa não tem só isso, tá? Ele mostra quase tudo do jogo, aos poucos ele vai sendo atualizado, Mostrando mais informações. Então vale muito a pena. Bem, em seguida nós temos aqui uma questão do próprio banner novamente, tá? E o que que é? Você tem essa pedra aqui, que é o cristal negro. Essa aqui, você ganha, tá? Explorando também. Conforme você explora, conforme você vai indo nos baús, etc. Você vai acumulando, terminando quest, terminando conquistas do jogo, por exemplo. Você vai ganhar isso aqui. E o cristal negro serve pra você comprar diversas coisas. Principalmente núcleos, que são pra você conseguir os personagens. Mas, né? Fica aqui a minha dica. Não gaste esses cristais negros pra comprar nem orbe desse aqui e nem orbe roxo. Eu nem sei se dá pra comprar orbe roxo. Mas esse aqui eu sei que dá pra comprar. Não compra, não gasta com isso aqui. Porque não vale a pena, tá? Por quê? Porque isso aqui você consegue explorando o APA. Você consegue fazendo missões, etc. Tá? Você vai querer guardar isso aqui para os banners de personagens que usam este material vermelho aqui. Porque os personagens que vêm por tempo limitado, eles vão aparecer aqui. Por exemplo, agora a gente tem a Nemesis aqui. Se você quiser muito a Nemesis, aí tudo bem. Você já compra e pega esse orbe dourado pra pegar a Nemesis. Mas se não, eu recomendo tu ficar esperando. Por exemplo, o banner da Nemesis vai durar 20 dias. Depois vai vir uma outra personagem. E aí pode ser um personagem que te agrada. Pode ser um personagem que você ache forte. Pode ser um personagem forte. E aí você vai ter isso aqui guardado pra você comprar os núcleos vermelhos, tá? Pra você garantir um personagem do banner, você tem que ter pelo menos 120. Isso não quer dizer que você não pode jogar aqui. Claro que você pode jogar. Só que lembrando que você vai ter 50% de chance. Então pra você conseguir com 100% de chance, você vai ter que ter 120 tiros. Pra pegar aquele personagem do banner. Então, já desde agora, vai guardando. E espera os próximos personagens que vão vir. Jamais compre esse aqui. A não ser que tenha um personagem nesse banner aqui que você gostou muito e você quer gastar. Óbvio que o que conta é a sua diversão. Mas a prática mais otimizada, a melhor prática, é você simplesmente comprar orbes vermelhos. E esperar o banner que usa orbes vermelhos com o personagem que você quer. Beleuza. Outra coisa também, meio que relacionado com os personagens armas, né? Porque é o que move esse jogo. É o re-hole. O que serve o re-hole? O re-hole, basicamente, é você ficar criando várias contas no jogo. E repetindo o início do jogo. E você vai e faz uma rota específica. Que você consegue o máximo de orbes aqui, dourados, possíveis. E assim, você logo no início, né? Nos primeiros 10 tiros ali, nos primeiros 20 tiros. Você já tenta pegar um personagem SSR. O re-hole, pra mim, ele vale a pena em jogos gacha que são difíceis de conseguir personagens. Aí você pode até se arriscar a fazer. Mas cada re-hole leva 20 minutos. Aí você cria uma outra conta, mais 20 minutos, 30 minutos. Pra você conseguir um personagem. Pra mim, você vai perder muito tempo. Você poderia estar jogando. E como eu disse, em 3, 4 horinhas você vai conseguir o seu SSR, tá? Então, cara, não perde tempo fazendo re-hole. Eu acho que isso só vale apenas em joguinhos ali. Como, por exemplo, o Genshin. Até valia a pena, né? Você podia pegar uns personagens de 5 estrelas no início do jogo. Que demorava mais pra pegar. E aqui, cara, não. Aqui é bem tranquilo. Aqui eu já consegui, ó. Antes dos 30, né? Você vai conseguir um. E nos 80 eu já vou conseguir outro. E ainda tem... Se você estiver jogando, não estiver vendo esse vídeo muito depois, né? Quem tá jogando aqui no início do lançamento do servidor. Também, eventualmente, vai poder pegar um outro SSR. Então, você vai ter 3, cara. Logo assim, tipo, nas primeiras semanas ali. Muito tranquilo. Então, não vale a pena você perder o tempo criando conta. Pra ficar fazendo re-hole, tá? Tem muito vídeo de re-hole aí. Claro, se você acha que é legal. Você tá se divertindo. Eu repito. A diversão é o que conta, tá? Tem muitos vídeos ensinando fazendo re-hole. Você pode buscar aí. Mas eu, particularmente, nesse jogo aqui. Eu não vi valer a pena fazer isso, tá? Enquanto você tá perdendo tempo fazendo re-hole. Você já vai tá conseguindo um personagem. Tá? Então, essa aqui eu acho que é a dica... Uma das dicas mais importantes. E pra finalizarmos aqui. Nós temos uma dica em questão. Aqui, do inventário dos personagens, tá? E do upgrade de armas. Isso aqui é uma dica, talvez, um pouco básica. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Por exemplo. Aqui a gente ganha umas caixas. Que esse pacote de bônus que a gente ganha. Você pode escolher entre um ou outro. E cada um é necessário pra ocupar uma arma específica. Tá? Então, por exemplo. Aqui, ó. Eu posso escolher entre dois. Dois nano revestimentos aqui. Que vai pra armas diferentes. Tem esse aqui também, ó. Aqui a gente tem quatro opções. E aí você fica na dor. Pô. Qual que eu pego aqui? Não pega. Não pega nenhum, maluco. Deixa aqui as caixinhas aqui. Por quê? Quando tu for fazer um upgrade numa arma, por exemplo. Quando você for fazer um upgrade numa arma, por exemplo. Essa arma aqui. Eu cheguei no limite dela, tá? E pra ocupar ela, eu não tenho. Eu preciso disso aqui. O jogo, ele já avisa que você tem uma caixinha com isso. Aí você pode escolher. E você pega o item necessário da arma. Porque, pô. Aí você vem aqui. E usa. E pega esse vermelho. Aí nenhuma arma que você tá querendo vai usar esse vermelho, por exemplo. Aí você gastou à toa. Tá? É bem básico. Mas é algo que eu acho que vale a pena falar. E também em questão das armas. Assim, pelo menos de início. Eu já tenho uma SSR que é essa aqui. Né? Então, óbvio que... É... Os primeiros SSR que você tiver. Acho que vale a pena sim upar. Você não vai ficar esperando... 40, 60 dias pra vir novos SSR. Pra você ver se você vai gostar ou não. Já upa os seus primeiros SSR. Mas uma dica que eu dou é que se você não pegou arma desse tipo aqui, tá? Que são essas armas que dão... Que são chamadas de esmurradoras. Eu recomendo você upar uma arma dessas aqui. Porque você encontra muito inimigo com escudo no jogo, tá? E essas armas aqui, elas são ótimas pra quebrar escudos. E como você tá sempre trocando de arma, né? Você vai lá e troca, né? Quebra o escudo e depois volta pra sua arma principal. Essa aqui nem... Tipo, eu já usei ela sem estar upada. Ela tava abaixo do nível 30. Acho que tava no nível 10. E já ajuda a quebrar os escudos, tá? E você precisa sempre estar trocando de arma pra carregar ultimate e tal. Então, vale a pena você ter sempre uma arma dessa. Pelo menos, nesse momento atual do jogo, vale a pena você ter uma em mãos, tá? Em questão de arma de suporte, não sei se vale muito a pena, tá? Eu ainda não senti tanta necessidade de ficar usando uma arma que cura, tá? Mas, essa aqui, com certeza, as armas pesadonas aí, né? Elas valem a pena sim, tá? Se caso você já pegou um SSR com essa espadona aí, né? Aí você pode pensar em trocar. Se você tiver um SSR que já é a armona, né? Que quebra escudo. Você pode pensar em pegar agora, por exemplo, uma arma de DPS. Que são as espadinhas, por exemplo. Ou essas armíticas aqui, duplas, tá? Mas, eu sempre recomendo ter isso aqui pra quebrar os escudinhos, tá? Pelo menos, tá me ajudando muito aqui de início de jogo. E, meus queridos, essas aqui são as dicas iniciais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô e tchau!